Doutadores de zumbi, é o Regim, eu estou aqui na delegacia, no segundo andar, ok? Eu estou no banheiro aqui, ó. É bem aqui onde você precisa pôr uma válvula, ó. Você tem que achar uma válvula e vão aqui. Neste banheiro, nesse armário aqui, ó, você acha o teu primeiro cofre portátil. O que é o cofre portátil? O cofre portátil é isso aqui, pessoal. Você vai examinar ele, ó, ele é um cofre portátil. É aqui que está aquelas duas teclas que você tem no primeiro andar, na sala de cofre, que você tem que achar lá no teclado. Então você tem que decifrar o enigma aqui para pegar as teclas. Então, primeiro cofre portátil, ok? Primeiro, o cofre portátil está no banheiro, no segundo andar. Logo que você sobe no segundo andar, está no banheiro aqui, ó. Onde você vai, onde você precisa encontrar a válvula ali, ó, o volante, beleza? Então vamos lá, vamos examinar o cofre portátil. Então, tem que fazer a junção das luzinhas verdes, ó. Não deu lá? Não. Então, beleza. Segundo. Não. 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 Aqui. Ué. Primeiro. Ah, não. Beleza. Primeiro. Segundo. Terceiro. Por que que apagou? Não. Quarto aqui. Olha lá. Vamos lá de novo. Olha aí, pessoal. Desvendado. Ele vai me dar a primeira tecla. Essa tecla eu vou usar no primeiro andar. Está vendo ali, ó? Ó. Examinar. Eu vou usar ela aqui, ó, caixa do forte. Eu tenho que achar duas teclas. Ou seja, eu tenho que achar dois, dois, é, dois caixas, dois cofres portáteis. Ok? Então, o primeiro cofre está aqui, ó. No banheiro. Logo que você chega no segundo andar, está no armário aqui, ó. Localizando o primeiro cofre portátil. Beleza? Regim, agradece. E até uma nova oportunidade aí, galera.